Há muitos anos passado, eu ainda não existia, quando uma jovem cantadora em Curitiba vivia. E numa triste madrugada, sentindo a dor das facadas, Maria Bueno morria. E recebendo a graça de Deus, hoje ela é muito milagrosa. Faça um pedido com fé e oferecendo uma rosa. Em mês de janeiro, dia 29, em 1893, uma linda jovem foi sacrificada, muito judeada, viesse a morrer. Era madrugada fria e quebrosa, quando o silêncio ali foi profundo. O pai nos chamou e o povo nos chorou, o mar inocente partiu deste mundo. Música Música Em sua cadena eu vou acender dela. Música Música Abençoa esta casa e esta família, dando paz e amor e bastante saúde, pra quem nunca falta o pão de cada dia. Música